Há cada vez mais casos de corrupção por resolver na Polícia Judiciária. O número de processos pendentes aumentou quase 50% nos últimos cinco anos. Em 2021, a Polícia Judiciária recebeu um total de 705 novos inquéritos para investigar suspeitas de corrupção, o que se traduziu num aumento de 42% em relação a 2020. Os valores elevados incluem a corrupção ativa e passiva. Um dos crimes que mais se destacou em 2021 foi o de branqueamento de capitais. Também na categoria de crimes, a criminalidade informática foi a que mais subiu nos últimos cinco anos, mais 55% do que em 2017. O aumento das denúncias estará relacionado com uma maior mediatização da corrupção e também com uma maior confiança na Polícia Judiciária para as investigar. Este aumento de casos de corrupção, de investigações, tem a ver com o facto de as pessoas se sentirem mais confortáveis em denunciar, se terem percebido nos últimos anos de que há mais investigações e, portanto, há uma maior confiança nas autoridades de investigação. Mas depois há um entupimento para dar continuidade. Nos últimos cinco anos, de 2017 a 2021, o número de processos por concluir aumentou 48%. Os motivos que justificam este recorde só deverão ser tornados públicos no final do mês, mas a falta de recursos na Polícia Judiciária é, mais uma vez, um dos principais problemas apontados. Os processos começam a acumular-se, começam a entupir o sistema e depois torna-se uma bola de neve. E, portanto, nessa medida, possivelmente será necessário aumentar os meios financeiros, técnicos e humanos da Polícia Judiciária. O Presidente da República destacou o tema na cerimónia de abertura do ano judicial e apelou a que se abrisse uma nova fase no combate à corrupção em Portugal, considerando que a opinião pública exige urgência nesta matéria.